Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farão LS, referente ao pregão do dia 5 de maio de 2016, quinta-feira. Vamos então às movimentações do mercado, hoje um dia bem movimentado, a gente teve uma queda de 1,68% no índice Bovespa, a impressão que dá vendo o pregão que nós tivemos no Intraday é que a queda foi muito superior a isso, nós já vamos ver o que aconteceu. Hoje foi um dia em que o Brasil foi rebaixado na sua nota pelo FIT e também foi um dia em termos políticos agitados, com o Supremo rasgando a Constituição de novo e gerando um problema de ordenamento jurídico, por incrível que pareça. Então tudo isso contribuiu com um movimento de queda. O que se esperava para o dia de hoje? Bom, o dia de hoje era realmente uma incógnita. Ontem no Farol a gente disse o seguinte, o candle de ontem, que mostra uma certa reação compradora, que até pareceu mais intensa também no Intraday, olhando pelos gráficos do futuro, o candle de ontem poderia ser o início para um processo de retomada da tendência de alta, ou seja, o início de uma perna de alta. Mas o candle de ontem não poderia ser considerado um sinal forte, porque alguns argumentos aqui, o candle não é amplo, o volume não era um destaque, e o mercado chegava muito próximo desse fundo, mas não tocava esse fundo, nem esse fundo, nem esta linha que vem do topo de março. O mercado americano, o índice Dow Jones e no S&P 500 futuro, estão com um gráfico que favorece a manutenção do movimento de queda que estamos presenciando, e continuam favorecendo a continuidade do movimento de queda. Então, não era, a gente não podia considerar um sinal forte, mas era um sinal mínimo para acreditar na retomada do movimento de queda, o mercado hoje, quinta-feira, superasse a máxima de ontem, quarta-feira, coisa que aconteceu. Inclusive, nos trades do Farol, quem acessa a página do Farol e vê lá as operações que estão sendo apresentadas, viu que para o mini índice, no gráfico diário, o INM16, para o índice futuro, o INM16, e também para a BOVA11, todos os papéis relacionados ao índice, havia possibilidade de compra na superação da máxima. Essas compras foram acionadas, o mercado chegou a perder mínima de ontem. No entanto, deixa eu frisar aqui, não houve stop, porque o stop usa a volatilidade como filtro. Então, a gente tinha que usar uma distância de pelo menos 3,4% a partir dessa máxima, e na mínima de hoje a gente teve uma perda de 2,73%. Isso aqui não é algo obrigatório, usar um stop abaixo da mínima de ontem, no caso aqui da BOVA, abaixo desse fundo, e ter sido estopado, não é o problema. O importante é ter um stop. Eu não sei nem se não ter sido estopado hoje foi bom, porque o mercado pode, até acho que provavelmente insiste mais no movimento de queda, considerando aqui o gráfico do índice Bovespa, porque é uma frustração, esse candle aqui é ignorado, o mercado ainda não bateu nessa região do topo anterior, e nem nessa LTA desse canal secundário que agora se torna o principal, o mais relevante. Ele não tocou nessas estruturas. Então, minha expectativa seria para uma continuidade do movimento de queda. Mas é verdade que o mercado está bem... Está bem incógnito. O melhor mesmo é que o mercado caia um pouco mais, teste essa zona, deixe uma longa sombra inferior, e daí formei um martelo. Esse seria o cenário ideal para a gente começar a acreditar realmente num movimento mais sustentado de perna de alta. Bom, o futuro, e eu espero ter deixado isso claro ontem, eu disse que a gente tinha um sinal razoável para a compra pelo gráfico diário, mas a situação do mercado era aquele típico cenário onde eu prefiro buscar a operação da ponta compradora pelo intraday. Surgindo uma oportunidade, ela fluindo bem, carrega a operação. E estudando o gráfico do futuro ontem com vocês, eu mencionei que nós tínhamos um ponto crítico de mercado nesta zona de cataclismo, onde passa a LTB que vem lá de cima, e que encontra a resistência do gap aberto no dia 3. Este patamar provavelmente seria testado no início do pregão de hoje, porque o mercado fechou ensinando continuidade no movimento de alta, e seria o rompimento dessa zona associada a um setup intradiário, idealmente um primeiro movimento, que deixaria o cenário mais consistente para se manter comprado uma vez posicionado. A gente tinha aqui um ombro cabeça a ombro, se o mercado rompesse aqui já era um sinal positivo de alta, mas a gente tinha que ter realmente o rompimento desta região aqui. Bom, o que nós tivemos hoje? O mercado abriu no gap de alta, testando aquela zona de resistência, e aqui monta um primeiro movimento. Este é o momento em que as coisas ficam claras. Se o mercado romper a máxima do primeiro movimento, é compra, e um cenário baixista, a reversão de mercado depende do rompimento da linha d'água que está aqui, e que coincide com a linha de pescoço do ombro, cabeça a ombro invertido. E o mercado faz isso. A gente tem essa barra forte, que balança, fecha por um tique abaixo da linha d'água, e está em uma zona desconfortável para venda. Não encaixa bem no meu modelo, porque não tem margem de rompimento, e logo abaixo a gente tem a média móvel de um de períodos. Mas se for para vender, tem que operar pela perda dessa mínima. Só que no momento, aqui, existem ainda boas chances do mercado segurar nesse ponto. A gente desconfigura um pouco o primeiro movimento, mas o rompimento da máxima ainda é trade. O mercado balança, segura na média e segura nesta LTA. A gente tinha esse canalzinho de alta surgindo. Eu mencionei ontem que hoje seria um dia que o mercado abrindo em alta seria agressivo na ponta compradora. A gente tem aqui um teste de linha d'água dentro de uma tendência de alta, ou seja, uma compra que está a favor do viés. Aqui é uma compra agressiva. A compra, entre aspas, correta, pelo menos mais conservadora, é no rompimento da máxima do dia. A gente paga mais caro, mas tem mais certeza do cenário. E nesse momento, as coisas começam a ficar interessantes para os dois lados. Porque por um lado é compra, e se essa compra dá errada, dá para trás, provavelmente surge um cenário bom para a venda. Então, o mercado insinuou um movimento de alta e fecha abaixo da linha d'água. Agora a gente fecha com margem. A média de vídeo de períodos ainda está um pouco ascendente. Mas repara o volume mais alto aqui, mais baixo aqui, mais alto aqui. A perda da mínima é o gatilho para uma venda com stop acima desse cotovelo. E o mercado acionou. Inclusive no gráfico de 5 minutos, se tu for ver, olha que beleza de pivô de baixo, que traz as médias para baixo. A gente chegou na média móvel de 200, no gráfico de 5 minutos, o mercado deu uma seguradinha ali, tenta subir, não consegue, perdeu a mínima. No mínimo aqui é venda. A partir desse momento é venda. E daí repara o movimento que o mercado fez. Ele não conseguiu romper o ponto de cataclismo, aquele ponto que era crítico, fez um zigue-zague descendente, se não venda e veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo. Eu não imaginava que ia cair tanto. Se caísse, talvez até suporte intermediário, fizesse um fundo, o rompimento dessa zona no futuro seria um ponto para a compra. Só que o mercado não parou de cair. Não parou. É um movimento que não é muito comum. Inclusive, ao longo do plegão, ele dizia assim, cara, o que está acontecendo? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas certamente, pela hora aqui de eu gravar o farol, provavelmente você estaria sabendo. E agora eu sei, a gente foi rebaixado pelo FIT. Está aí a explicação do porquê do movimento, fora essa questão aí do Supremo. Então o mercado vem caindo, 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 caindo. E repara que em nenhum momento ele abriu espaço para um trade de retorno à média. Talvez aqui, mas esse candle não é forte. Olha o volume. Olha o volume. Olha a cara do candle. Isso é compra? Não, não é compra. Se tinha algum ponto, era aqui. E essa foi a primeira vez que a gente teve uma superação de máximo no gráfico de 15 minutos de um candle que dá para acreditar com um sinal de reversão. Isso aqui não dá, porque esse candle aqui tem a sombra superior maior. Não é o ponto. Então aqui dava para buscar um trade até de retorno à média. Não era o sinal mais forte, porque o volume também não foi muito forte, porque não é amplo. Então aqui é só pelo fato de que o mercado caiu para caramba. Uma hora vai ter que repicar. Se parece a um bom momento, o stop é barato. Só por isso. A gente ia conseguir alcançar a média de 20 períodos. Se tivesse tempo de pregão, provavelmente o mercado teria repicado um pouco mais. Mas enfim, esse foi o trade. Podia encerrar a operação de venda só aqui. Então, a gente teve basicamente uns 2,35% de queda, uns 1.200 pontos, considerando a máxima desse candle aqui, uns 1.000 pontos, 1.080 pontos. Então, foi uma belíssima operação na ponta vendedor e dava para belificar até um trade de retorno à média. O que vai acontecer amanhã, sinceramente, eu não tenho muita noção. O gráfico confuso. Eu vejo possibilidade do mercado existindo um movimento de queda, mas eu acho que não vai tão longe. É o momento de não ter convicções. Bom, vamos ver como é que o mercado se comporta. Mas hoje foi um dia muito interessante. Bem interessante tecnicamente. E repara que, de novo, a gente fez um rompimento de fundo. O mercado tem feito rompimento falso, vai rompimento falso, vem para cá, rompimento falso, vai para cima. Agora, de novo, um rompimento falso. Quer dizer, não sei se é rompimento falso, vamos ver como é que vai se comportar amanhã. Mas até acho que é que a gente está um pouco mais propenso ao movimento de queda. Deixa eu apagar esse excesso de linhas aqui. Tá, tá bom assim. No mercado americano, como eu já disse, o mercado tenta esse repique e não consegue. Esse queda não favorece a manutenção do movimento de queda. A gente está abaixo das médias. O alvo atrai para cá. O alvo atrai o preço para si, para cá. Então, a expectativa de queda no índice Dow Jones, a expectativa de queda no gráfico dessa em pequeno futuro. A minha expectativa é que segure nessa região e a gente desenha aí um retângulo. Vamos avaliar conforme for acontecendo. No dólar, o dólar estava testando uma LTB, fez um candlezinho meio feio ontem, minha expectativa era de queda. E, de fato, nós tivemos um dia de variação negativa, mas um candle branco. De qualquer forma, o mercado favorece queda. E o que eu expliquei recentemente é que, se for para o dólar realmente fazer um movimento de alta, ele deveria sustentar um movimento lateral com esse gap aberto. Dá para dizer que ele ainda está sustentando, de certa maneira, três quendas laterais, às vezes quatro, e daí o rompimento dessas máximas aqui. E isso poderia ser visto como um sinal mais constante para um movimento de alta, que ainda assim eu acho que teria um tempo de vida curto alcançando essa região aqui. O dólar favorece o movimento de queda. No intraday, o dólar abriu um bom movimento de queda. Lembra que a gente tinha esse suporte do gap? O mercado rompeu, mas não conseguiu formar um padrão. O primeiro movimento. Desenhou o primeiro movimento em cima da média móvel de 200, mas então rompeu, foi para cima. Então não teve nada a ser feito no dólar. Inclusive nos 60 minutos que a gente discutiu ontem, tanto no compra de suporte gap, e já pensando na frustração, porque eu achava que isso aqui ia falhar mesmo, estava esperando esse rompimento. Rompeu nos 60 minutos, mas não teve confirmação. Isso aqui é um gap de fuga, tem que perder a mínima. Não teve isso. E basicamente, ao longo de todo o pregão, a gente não teve oportunidade de venda. E eu vinha dizendo no LS Live. Pessoal, o LS Live, quando me refiro, o LS Live é basicamente o farol. Isso aqui é o farol, ele é gravado. O LS Live, a gente está acompanhando o mercado ao vivo. Discutindo a situação de mercado, como eu estou discutindo com vocês aqui, o que já passou, mas a gente discute o intraday em tempo real e também gráfico de hora. Quer participar, manda e-mail para relacionamento arroba leandostormer.com.br. Muito bem. E o que eu dizia lá é o seguinte, cara, compra só no rompimento da linha d'água. Não houve. E venda, a gente teria que esperar idealmente o mercado chegar aqui na linha d'água. Aqui já estava próximo o suficiente. A gente tinha que ver o mercado num prazo menor, um gráfico de 5 minutos, fazer um zigue-zague descendente. Vamos ver quando é que isso aconteceu. Virando a média. Então, não, 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 a partir daqui. Então, vendo esse zigue-zague, a partir daqui, a gente poderia pensar em venda no dólar. Tendo dúvida, esse aqui era o ponto sem sombra de dúvida. Ali era até um pouquinho agressivo. Ok. Aqui o mercado. Suporte, suporte. Já passou, as médias já estão acima do preço. A gente tem esse candle que pressiona o suporte, um candle de reação com baixo volume e depois esse candle ignorado. Aqui a venda. Se tivesse tempo de pregão, tempo de pregão, esse era o momento pra estar vendendo pesado o dólar porque provavelmente ele voltaria pra essa região aqui. Só que agora a gente muda o pregão. O viés ainda é baixista, mas não é mais a mesma coisa. E repara que a gente já tem esse canal de baixa desenhado no dólar. A gente pode usar ele como referência. Ok. O juro, eu vou acelerar aqui que eu tô muito prolixo, né? DI1F18. O juro faz um movimentozinho de queda, vai indo lateralmente. Minha expectativa é de que logo, logo o juro rompa essa faixa de 12.640 e dê uma nova sinalização de venda. Indo para as ações, a Vale caiu mais e vem alcançar aquela zona de suporte dos três. O plano chegou muito próximo desse patamar de suporte. de certa maneira, já tem um zigue-zague descendente, esse fundo, esse rompimento que tá abaixo desse fundo, topos descendentes. Mas a gente tá em cima de um suporte, a média de 20% ainda tá apontada pra cima. Não é ainda um momento muito tranquilo pra operações na ponta vendedora. A preferência na venda, como eu vinha dizendo, era da Vale 13, inclusive. A gente mencionou a possibilidade de trabalhar um gap de fuga na perda mínima. Esse gap foi acionado e a Vale tá indo pra baixo. Ombro, cabeça a ombro também aqui. Esse pivô, apesar da média ainda tá ascendente, ele tá melhor porque ele já rompe o suporte, então tem mais espaço pra cair. Acho que até que a Vale vai cair um pouquinho mais no pregão de amanhã. No intraday foi fácil operar a Vale. A gente teve um rompimento de linha d'água e o papel alcançou esse patamar de suporte em gap, que é significativo, e ali até ofereceu um tradezinho de retorno na média, tanto aqui na Vale 5 quanto na Vale 3. Sendo que a Vale 3 também ofereceu esse rompimento de linha d'água, se não quis entrar rompendo a linha d'água, a gente mencionou a venda aqui, também deu o trade, foi bom pros dois lados, tanto na venda depois quanto na compra. É verdade que a gente passou um calor aqui, a gente ficou um centavo de ser estopado, mas no fundo deu tudo certo. A Brap, a Brap, eu acho que foi colocada como uma compra possível aqui na superação da máxima, essa compra foi executada, mas o stop não foi atingido, o stop tem que ter aí uns 7,6%, então ainda estaria aqui embaixo. Então, essa compra foi acionada e não houve o stop, assim como não houve na BOVA11, assim como não houve no próprio futuro para quem buscou operação dentro do meu modelo. E logo, logo, as operações vão estar com pontos de entrada, saída, etc. já logo, logo. Petrobras, cara, Petrobras iniciou o dia de um bom gap de alta, estava resistindo até que cedeu e veio beliscar aqui o suporte de novo, respeitou os 9,80, 9,70, não gerou stop, porque o stop da Petrobras tem que ter aqui 8,5%, os 8,5% nos dão stop pelo menos vai dar abaixo de 9,40, então tem espaço, mas quem está fora não entra, essa cunha ainda pode vir a ser acionada, o cenário está ficando um pouco mais complicado. na PTR3, mesma coisa, o mercado vem corrigindo e deve provavelmente buscar a média móvel de 1,60, já dá para considerar que a faixa próxima a R$12,00 é suporte importante. Ambev, dia de queda, deixa bem marcado agora o suporte subiu um pouquinho em R$19,60, está fazendo aquele movimento dentro do canal de alta como a gente não esperava, logo deve romper e ir em busca do topo de outubro do ano passado. setor de bancos, Bradesco segue operando próximo da zona de suporte, o que nos interessa é o rompimento dessa linha vermelha ou rompimento para baixo de suporte. Itaú não tinha nada a ser feito, balançou bastante, mesma coisa, Itaúsa, esses papéis até estão um pouco mais propensos para baixo, atenção para o gráfico intradiário de Itaúsa que tem um retângulo em gap para o lado que romper vai ficar interessante para a trade, Itaúsa ofereceu um bonito rompimento de linha d'água, não foi tão amplo como em outros papéis, mas foi fácil e bonito de ver. Banco do Brasil está meio bagunçado no gráfico diário, zig-zag descendente, média para cima, abre gap, enfim, a abertura de hoje dela permitia um trade de fechamento de gap para quem é mais agressivo, inclusive olhando no gráfico de 5 minutos a gente tem um Twin Towers fantástico, mas o trade que a gente fez mais tranquilo foi no rompimento da linha d'água, foi uma bela operação. Banrisul estava na lista como... Não, não, Banrisul não estava na lista, esquece, esquece. Banrisul testa esse fundo anterior, se perder a mínima pode dar continuidade de movimento de zig-zag e realmente vir buscar a faixa aqui do 7,40. Setor de siderurgia, a Gerdau não era a melhor opção para compra, eu discuti isso aqui com vocês, não inspirava confiança, o papel caiu legal, também ofereceu um bom rompimento de linha d'água, está atenção nessa faixa dos 7 reais, vamos torcer para que segure, porque se não segurar vai estragar um pouco o gráfico. Teve um bom rompimento de linha d'água também aqui no Entraday. CSNA também cai, busca a faixa dos 11,30 e rompe, fecha abaixo do suporte do gap, mas eu não considero uma venda tranquila, porque o mercado está estressando a média de 21 períodos o gap aberto, o primeiro teste do gap geralmente segura, esse é o primeiro teste do gap, então é fácil que o mercado amanhã reage, se for para operar na venda e ser pela perda mínima, eu acho o cenário um pouco complicado, seria o caso, se quiser operar isso aqui na venda, tentar achar uma brecha intradia, a gente teve uma brecha intradiária hoje para a venda no rompimento aqui da linha d'água, linha d'água, rompimento, fez um bom movimento, e o Ziminas, se comportou muito bem, superou a máxima de ontem, de certa maneira gera compra, chegou a ter um dia de queda, mas o candle de baixo de hoje pouco penetra no candle de ontem, a gente segue com a média móvel de inspiros ascendentes, o volume de hoje foi bem menor que o volume de ontem, então o cenário continua bastante positivo para a compra, quem está de fora, o melhor é continuar de fora e aguardar o rompimento dos 2,70, no momento que a gente estiver rompendo os 2,70, acho que o papel vai embora forte, o papel está dando sinais relativos de muita força. Outros ativos a comentar, BVMF caiu um pouquinho mais, mas também com baixo volume também vai dando sinais de força apesar do movimento de queda, essa região dos 16 e 30 é muito importante como suporte, sinais de reversão a partir de agora já seriam interessantes de novo, o trade a partir deste candle aqui, a volatilidade indicava 4,6% de stop pelo menos e aí que o mercado sofreu sim stop na perda dessa mínima paciência, os outros trades, os outros anteriores dois deram certo. CEMIG, por que está na lista continuando o movimento de queda? Teve o rompimento daquela estrutura que a gente falou ontem, DTEX ontem fez um pivô de baixa, hoje de novo um candle de baixa, vai consolidando negociação abaixo desse suporte do 7,55, então aumenta as chances do papel cair em busca da média móvel de 200 desse fundo por volta dos 6,55, 6,60, 6,50. Vamos ficar atentos até o intraday, eu vejo aqui um cenário até de um opening power breakdown em DTEX, Elet3 vinha subindo e hoje faz um engolfo de baixa com bastante volume, não acho que isso seja uma venda, mas pode sim finalizar operações, o movimento de alta, a gente teve o rompimento dia 22, a volatilidade indicava um alvo de 6,36%, a compra foi no fechamento, e a gente teve 6,39% de alta na máxima de hoje, alta teria alcançado a RP, e de qualquer forma stop para baixo de cada nova mínima, como ontem já alcançava 80% da RP, já teria um stop baixo da mínima de ontem, então alcançou a RP e teria encerrado a operação na perda mínima de ontem, se não fez isso, traz o stop para baixo da mínima do que do de hoje. Elet6 que mostrou mais força recentemente, não, que vinha mostrando mais força, até na verdade o rompimento da Elet3 ontem mostrava mais força, tá, a Elet6 conseguiu sustentar, talvez consiga prosseguir no movimento de alta, ficaria muito atento no gráfico intradiairo a faixa dos 13,70, 13,75, o rompimento pode dar um bom da E3 na ponta compradora. Ah, entendi, eu estava na lista errada, por isso que eu estava achando estranho de falar de CMIG. Eu tenho uma listinha de papéis, pessoal, que eu diariamente coloco os papéis a comentar aqui. Antes eu tinha trocado pro dia anterior pra ver quais tinham sido os calls que tinham se enquadrado e por isso que eu estava falando de CMIG e tal, eu estava achando estranho. Então tá, vamos voltar. Gol, ontem a Gol decolou, deu um baita de um DI3, o papel no pregão de ontem já tinha entregado boa parte do movimento que era fácil de ser entregado, era difícil buscar novas operações no ponto de vista de gráfico diário porque a gente está muito próximo dessa faixa resistência da média móvel de 200, eu até achava que o papel ia subir mas ficava muito arriscado buscar operação na ponta compradora. O papel hoje, se ontem decolou hoje, fez uma aterrissagem forçada, caiu 17%, esse foi o intraday, o início de negociação foi muito difícil de fazer qualquer coisa porque o papel entrava e saia de leilão até que ele ganhou continuidade na movimentação e veio caindo até alcançar a base do gap. então não teve trade hoje o que a gente estava buscando uma vez que a gente viu que o mercado vinha caindo caindo que ele provavelmente ia buscar essa região era um sinal de reversão em cima do suporte do gap. O mesmo trade que a gente falou do dólar e o mesmo trade que nós tivemos ontem aqui mas agora num prazo maior olhando 60 minutos. suporte do gap média móvel de 21 períodos sinal de reversão a gente buscaria entrada mas não houve sinal de reversão e fechou sem dar o sinal de reversão vamos ver se o papel consegue dar algum sinal amanhã havendo sinal amanhã são boas as chances de um bom repique mas eu não espero mais que o mercado consiga vir acima dessa máxima pelo menos não no curto prazo então se buscar oportunidade aqui de alguma forma metade do caminho já está de bom tamanho Cróton lembra que a gente tinha mencionado que Cróton tinha alcançado uma zona muito importante resistência em volta dos 13 inclusive para o dia 3 como teve bastante volume foi dada uma venda aqui na perda mínima essa venda já cumpriu o seu alvo mínimo e com o quenlo de hoje a gente tem o rompimento da cunha então a Cróton pode dar com utilidade um movimento de queda apesar da gente não ter um pivô de baixo e esse movimento de queda pode trazer o papel aqui para os 10,50 de novo entre 10,80 e 10,50 mas é um treino um pouco mais complicado de fazer porque o papel já vem dando uma esticada e não tem pivô de baixa se fosse operar é pela perda da mínima mas como a gente já teve trade orientado aqui eu considero que a operação está aberta e vai estar se ajustando o stop fica atento a oportunidade de day trade na ponta vendedora papel promete mais queda em dia 3 foi uma operação que a gente deu alguns pregões atrás no rompimento aqui do dia 3 alcançou o RP hoje e agora vai ajustando o stop Magazine Luiza deu uma paulada para baixo hoje e o candle de hoje perde a mínima desta barra aqui e pode ser também considerada uma barra de ignição isso aqui era uma barra de ignição o alvo 5,39% considerando a volatilidade a gente teve uma alta de 6,18% passa a ajustar stops foi estopado na verdade já ontem e agora esse candle aqui abre espaço para uma venda só que esse candle é um sinal melhor do que esse candle aqui aqui era um sinal de alta aqui é um sinal de queda se perder a mínima eu particularmente não pretendo fazer a operação mas ela é possível talvez não entrarei MYPK3 discutiu sobre esse papel recentemente no ponto de cataclismo aqui talvez dá um sinal de reversão não deu e agora o mercado fecha abaixo desse fundo já tem um pivô de baixa e as médias começam a virar se for operar esse pivô de baixa é pela perda mínima de hoje Natura chegou naquela zona de alvo da média móvel de 200 até rompeu a média mas não confirmou rompendo pela perda mínima isso é sempre importante hoje a gente tem um arami mas não acho um sinal forte reversão o volume é fraco e o candle é de dúvida ao invés de ele fechar mais próximo da máxima e ter uma sombra inferior mais longa então é bem possível até que Natura dê mais pancada para baixo eu ficaria atento ao rompimento dessa zona de suporte rompendo a linha da água que existia no pregão de hoje pode dar mais uma alfinetada para baixo hoje o único papel que chama atenção para uma nova operação que eu digo assim olha é razoável de ser feita é a Profarma que é o papel de liquidez mais complicado está rompendo com muita força essa zona de congestão muito volume o problema é que o índice de afastamento medido aqui pelo Leandro Stormer Volatility Index está muito alto está lá nos 44 então fica perigosa essa operação na ponta compradora porque o papel está muito sobrecomprado já PSS3 tem uma paulada para baixo e deve prosseguir no movimento de queda há um pivô de baixo agora fez um lindíssimo rompimento de linha d'água aqui foi um baita trade tem cara de dar continuidade de movimento de queda existe suporte por volta dos 25 e 50 São Martinho chamou a atenção do papel ontem foi o melhor papel acho enquadrado ontem deu continuidade de movimento de alta acionou já tem uma alta de 2,26% não alcançou a RP ainda mas tem espaço para prosseguir na alta o Donto Previa que a gente também vem falando parece que está querendo firmar um fundo consegue formar um candle com sombra inferior fechamento próximo da máxima branca superação da máxima abre espaço para possibilidade de compras mas eu esperaria o volume não me chamou muita atenção e o futuro mercado em Bovesse ainda é perigoso se a gente conseguisse firmar um fundo e aqui ainda ficasse com uma cara boa daí ficava mais tranquilo de buscar a operação e a rumo 3 a gente vem acompanhando de perto caiu um pouquinho hoje mas nada que coloque em risco esse movimento de alta a expectativa segue sendo bem altista acredito então ter cobrido aqui os principais movimentos do mercado no pregão de hoje espero que as informações aqui tenham sido úteis para vocês eu me despeço bom descanso bom pregão amanhã até a próxima e aí Obrigado.